Olá pessoal, vamos começar nossa videoaula e hoje vamos falar sobre perspectiva. Perspectiva na verdade é uma forma da gente desenhar em 2D no papel algo que dá a impressão de ser tridimensional, algo que dá a impressão de largura, altura e profundidade. Nós vamos começar de forma bem simples, a gente vai desenhar um prisma, que seria a nossa aula número 1. Para essa aula de hoje a gente vai precisar do seguinte material, a gente vai precisar de um esquadro de 45 graus, um par de esquadros, um de 45 graus, ele tem 45 graus aqui e aqui, e aqui ele vai ter 90 graus, e a gente vai precisar também de um esquadro de 60 graus, então ele tem aqui 30 graus desse lado, 90 e 60 desse lado. Para essa aula a gente pode usar também uma prancheta, eu vou usar essa prancheta acrílica aqui, que tem esse paralelo. Se você não tiver essa prancheta, você pode pegar uma régua e prender com fita crepe na sua mesa, e depois você prende o papel aqui e funciona da mesma forma. É importante você ter um paralelo aqui, fixo, para que você tenha como referência para utilizar os esquadros. Como é que a gente vai utilizar os esquadros então? Os esquadros vão estar sempre bem apoiados aqui na lateral. Então se eu quiser fazer linhas horizontais, eu apenas vou correndo o esquadro, vou fazendo as linhas aqui, e as linhas vão saindo totalmente paralelas. E se eu quiser fazer linhas verticais, eu vou utilizar dois esquadros. Vou colocar esse esquadro aqui, e vou utilizar esse outro esquadro aqui em cima. Então vamos ver isso aqui na prática. Então para linhas totalmente horizontais, então eu vou colocar dessa forma. Lembrando que o esquadro tem que estar sempre bem apoiado aqui para garantir que as linhas saiam paralelas. E para linhas verticais, eu vou colocar esse esquadro apoiado para fazer um horizontal aqui, e com esse outro esquadro aqui eu vou fazendo as linhas verticais. Aí eu vou mover o esquadro sempre apoiado, e faço as linhas verticais aqui. Essa forma agiliza muito o desenho, a gente consegue fazer linhas paralelas bem rápido, e também com outros ângulos, utilizando os próprios ângulos do esquadro. Então é um processo que agiliza bastante. Então vamos agora para a perspectiva propriamente dita. A perspectiva isométrica, a gente tem basicamente três tipos de perspectivas mais comuns. A perspectiva com ponto de fuga, que ela tenta chegar mais próximo da realidade do que o olho humano enxerga. Eu vou colocar um exemplo aqui no vídeo. A gente tem também a perspectiva cavaleira, que é aquele tipo de perspectiva da casinha que a gente faz quando é criança, que você tem um quadradinho e vai puxando as laterais, conforme o exemplo que vocês estão vendo aqui também no vídeo. E a gente tem a perspectiva isométrica. Isométrica e iso vem de igual e métrico de medida, quer dizer que ele tem as mesmas medidas, ela não tem distorção. Para fazer a perspectiva isométrica, a gente começa, a gente parte do eixo isométrico. O que seria o eixo isométrico? Se eu pegar uma circunferência, ela vai ter 360 graus. Se eu dividir em três partes, eu vou ter 120 graus entre essas partes. Falando assim, parece complicado, mas vamos mostrar na prática que é mais fácil. Eu vou fazer aqui, então, uma linha vertical. Vai ser a minha primeira linha do eixo isométrico. Para isso, então, o que a gente precisa? Estar com esse esquadro bem apoiado aqui, para que a linha saia totalmente vertical, ou seja, paralelo ao paralelo. E com esse esquadro bem apoiado nesse aqui. Então, fizemos aqui uma linha vertical. Agora, o que a gente vai fazer? Com esse esquadro aqui, o esquadro de 30 e 60, a gente vai deixar essa parte menor dele apoiada aqui. Vamos correr até o final da nossa linha. E aqui nesse ponto, no final da linha vertical, nós vamos fazer uma outra linha. Observem que eu estou fazendo sem medida nenhuma, depois eu vou pegar as medidas aproximadas. E aí, no final, a gente reforça o desenho. E agora, o que eu vou fazer? O esquadro estava apoiado aqui, dessa forma. Eu vou simplesmente inverter ele. Quer dizer, o mesmo lado, eu vou espelhar ele para lá. E eu vou fazer, a partir dessa linha aqui, uma linha para o lado de cá. Então, o que seria o prisma? Eu já mostrei aqui, mas vamos usar essa peça de exemplo. Essa borrachinha aqui seria, então, um prisma. A gente quer desenhar um objeto que se pareça com ela. Eu vou fazer aqui um pouco, um pouco no olho, por assim dizer, né? Mas a gente vai desenhar como se ela estivesse nessa posição, aproximadamente, tá? Então, esse desenho tem que tirar isso. Como é que eu fiz, então? Só retornando o eixo isométrico. Primeiro, uma linha vertical, utilizando os dois esquadros assim. Depois, com esse esquadro nessa mesma posição, eu apenas vou correr com ele apoiado aqui, até chegar no final da linha, onde eu marquei. E depois eu vou inverter o esquadro aqui e colocar ele ali. Apenas isso, por enquanto, tá? Bom, agora eu vou colocar minhas medidas. Nesse caso, especificamente, eu vou fazer com medidas livres, né? Eu vou apenas fazer mais ou menos de olho. Mas se eu quisesse, eu mediria a distância daqui até aqui, que seria a distância equivalente a essa distância. Então, eu vou marcar aqui o ponto. Agora eu vou marcar a altura total. Vou imaginar que seja aqui no final. e aqui, a largura total. Bom, agora que vem o segredo aqui, que é bastante simples, na verdade, né? Não é segredo nenhum. Essa linha aqui, que vem daqui até aqui, eu quero repeti-la aqui embaixo, ainda sem nenhuma medida. Então, eu vou correr o esquadro, chegar nesse ponto aqui, e vou desenhar uma linha aqui que seja maior do que essa. Agora, essa mesma linha vertical, eu vou fazer aqui do lado, né? Pegando exatamente onde eu marquei ali. Eu vou deixar o esquadro bem apoiado aqui, apoiar o outro esquadro nele, chegar até lá, desenhar aqui. Bom, agora, essa linha de cá, nós vamos repeti-la aqui. E essa aqui, vamos repetir lá. Vamos aproveitar que a gente está com o esquadro aqui, e vamos repetir essa linha vertical aqui. Observem que eu não preciso de medir tudo novamente. Quer dizer, a partir de um Y, né? Que seria o eixo isométrico, que é esse Y aqui, ó. A partir desse Y, eu estou fazendo todo o resto, pegando apenas três medidas. Agora, eu vou virar o esquadro na outra posição, pegar esse ponto, e fazer para lá. Bom, por último, eu vou repetir essa linha, a partir desse ponto, para lá. E vou, finalmente, repetir essa linha aqui. Qual é o segredo aqui, pessoal, na verdade, né? Eu faria, na verdade, esse desenho com lapiseira ou com lápis. Então, a ideia é que a gente desenhe de forma mais fina possível com lápis. A gente chegaria nesse ponto. Agora, a gente apagaria as partes que a gente não quer, e a gente reforçaria o desenho final, o desenho que a gente quer realmente. Só que como o lápis praticamente não aparece no vídeo, não aparece muito mal, o que eu vou fazer? Eu vou reforçar o desenho agora com uma outra caneta de outra cor. Então, a gente vai manter o esquadro na mesma posição, e eu já vou fazer todas as linhas verticais de uma única vez, né? Agora, eu vou fazer todas as linhas nesse sentido, começando por essa aqui. Agora, lembrando, esse lado continua apoiado, apenas vivo. E está pronta a nossa perspectiva isométrica de um prisma. A partir desse ponto, lógico que eu estaria com essas linhas azuis apagadas, teria no final apenas esse desenho. Então, é isso aí. Obrigado pela participação. Se você gostou desse vídeo, passe para o próximo, a gente vai evoluir os desenhos em perspectiva isométrica. No próximo, nós vamos fazer a perspectiva isométrica desse objeto, né? Que é um prisma com um rebaixo, né? Tem um rebaixo aqui. Aí a gente já tem uma técnica um pouco diferente. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, assine o canal, dê um joinha e faça seus comentários aí, que eu vou ter um prazer em respondê-lo também. Um forte abraço! Tchau!